A chegada. Agora vamos ver em quadra. Agora em quadra. Tem novidades? Algumas novidades. Algumas, vamos lá. Luizão vai trazer novidades aí. Luizão, que seque os talentos dos nossos sneakers. Ah, eu fico fuçando o que a galera tá usando dentro de quadra e aí, obviamente, meu papel é o final de cada jogo é trazer pra vocês o que de melhor está sendo devidamente desfilado dentro das quadras de cada jogo. Só rodar. Cadê? Vamos rodar aí, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Aí, vamos começar com Bam Adebayo, que está usando um Jordan 37 Low, né? Você que gosta dos low, é fanático por tênis de cano baixo. Jordan 37 Low, que é a última silhueta da Jordan, a mais moderna. Agora a gente está falando de Caleb Martin que está usando um KD14. KD14 a gente já falou várias vezes. É bonito esse, hein? Bonito demais. A gente já falou várias vezes durante as nossas lives aqui como o KD14 é bem utilizado. E aí, o dono de Miami. Agora o dono de Miami. Eu ia falar esse de Jordan 6, Travis Scott numa outra colorway mais clarinha, né? British Kaki, que é chamada. muito bonita. Agora a gente vai falar dele. Bruce Brown, que está com um tênis extremamente legal. Kobe 5 Bruce Lee. Para quem não sabe, Kobe era um grande fã do Bruce Lee e por isso ele homenageou o... Olha lá a marca, a tatuagem que depois nós vamos ver, né? Mas ele homenageou o Bruce Lee com um dos seus tênis. Esse material aí, o que que é? Esse amarelão aí, bonitão, brilhante. É um... É tipo um patente. Isso. Um patente leather. Um couro sintético invernizado. A gente vai falar também do... do... que está com o Jordan 37 Low, o Jeff Green numa colorway que a língua ali, até lembra um pouco o Jordan Barcelona, o Jordan 6 Barcelona muito legal. 7 Barcelona. E o Donis Hasen, que apareceu ali de Lining. E esse sim, era o tênis que eu queria contar a história. Quem se pede, Kobe 4 Didi, vocês estão vendo... A Didi ali, ó. Que tem ali, aquela parte de chadrez. Então, ela usava muito uma camisa amarrada na cintura, que era essa camisa chadrez. E na parte do calcanhar também, a gente tem o número 2, a Didi, muito legal. Chegou recentemente no Brasil esse tênis. Esse aí, quem tiver um 45, 46, pode me procurar, tá? Quem tiver um 43, pode... Ou 44, na verdade, pode me procurar também. E tênis simples, bonito. Bonito demais. Cara, demais, demais, demais. E a gente fica carregado a história. Ah, cara, o tênis por si já é um assunto bem legal. Bonito demais. Agora, quando você tem essa história relacionada... Um conceito por trás, né? Cara... Eu não sei, não dá pra trazer... Ó, a tatuagem aqui, ó. O símbolo do... Tá nos tênis é esse aqui. Não dá, né, produção? Botar só esse último da Gigi aí, cara, que é um negócio emocionante, cara. A produção vai botar no ponto de novo. O tênis, desde o Casey... Primeiro, o cara homenagear o... Dá uma olhada só, cara. Não tá aparecendo aí, mas na parte... É, mas tem o Gigi ali, assim, meu. E essa parte do... Cara, eu consigo lembrar da Gigi com essa... Camisa. Com essa camisa amarrada na cintura, cara. É um negócio muito doido, cara. Bem legal, bem legal mesmo. É um detalhe tão simples, mas tão... Que mexe tanto com a gente aqui, Que acompanha esse tipo de conteúdo E traz do basquete. É a história do Kobe. Eu já destaquei isso. É... O maior legado que ele deixou pra mim É justamente de tratar todo mundo bem. O Kobe Bryant, na oportunidade que eu tive que entrevistá-lo No All Star de 2002, Ele tratou a imprensa brasileira muito bem. E isso que eu tento fazer com todo mundo. Quem chega aqui pra falar... Precisa tirar uma foto? Cara, eu tiro. Abraço. Faço o vídeo pro afilho. Eu acho que isso que é muito legal. Esse carinho que faz a gente...